Preparem-se A partir de agora Sol Baixo Clã Sol Baixo Clã O toque da situação Rupa no chão Jacare que tá O toque da situação Rupa no chão Rupa no chão Jacare que tá O toque da situação Sol Baixo Clã Especial Mega Funk A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte Sol Baixo Clã Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continuo a Pura Onda A Pura Onda da planta Vou passando a habilidade de parque Sol Baixo Clã Sol Baixo Clã Sol Baixo Clã Sol Baixo Clã Especial Mega Funk Slava Clã Mesmo O L remotely A Winys Pura Melhor Enseguida Especial Mega Conso Melhor Melhor Co-lho Melhor 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 Sou de mineira, na madruga eu sempre apronto Pra comer essa bandida, o pai tá pronto Se faço de lerdo, mas sou bandido, mas eu não conto Só pra comer essa puta no primeiro encontro Eu faço tudo pra loma buceta Tudo pra uma bela foda Não importa o dia Não importa o dia Eu faço tudo pra loma buceta Tudo pra uma bela foda Não importa o dia Eu faço tudo pra loma buceta Tudo pra uma bela foda Não importa o dia Não importa o dia Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo Ih, fulano quanto alegre Uma briga sem fazer a rádio Trovado no céu, só tem menino Só baixo, clã Só baixo, clã A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Sim, tão achando que o cara é o Adão do Cru, né? Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dançar pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto tanto de camisa aqui Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto tanto de camisa aqui Eu gosto tanto de camisa aqui Dois, zero, dois, 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 zero Lá vem em mim Não me quer depois Diz que tá fácil E eu bola do galodão De cantinho, sem feira, não deixa Eu te pedi uma mamada E tu aceita Ele tá junto Nós o único cachorro Só o baixo, clã E se antes de serpinha O moleque é bula Dois, dois, zero, dois, dois, zero Lá vem em mim Não me quer depois Diz que tá fácil E eu bola do galodão De cantinho, sem feira, não deixa Eu te pedi uma mamada E tu aceita O moleque realizou Tudo que me fiz de hoje Me apresenta no assento DJ Rodrigo Campos O moleque realizou Tudo que me fiz de hoje Me apresenta na sentada Que eu tô iPhone 14 O moleque realizou Tudo que me fiz de hoje Me apresenta na sentada Que eu tô iPhone 14 Eu fui manobrar o caminhão Meio dormindo Tu é minha preferida Mas quem mandou você Falar de mim Pra tu examin Eu não tenho culpa Se elas me chamam de V Se na madrugada Elas me trombam na escondida Só baixo club Quem te vim te multipli Não tô entendendo o motivo Desse abrir Tem peru pra tu 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 Sol baixo club Especial mega funk A vida toda eu queria ser feliz Com cara que só me deixava infeliz Pegava meus amigas falsos E vinha de lorosa E eu por vingança DJ Rodrigo Tá peru pra tu Você não tá fazendo falta Mas a minha casa Sabe seus amigos Vem me buscar na quebrada Eu tomo, tomo pirocada Eu tomo pirocada Sabe seus amigos Tá colando na minha casa Eu tomo, tomo pirocada Eu tomo pirocada A melhor vingança é que eu machuca Mas não vai Fica assistindo Eu não preciso da amiga aí Vai Diz que eu não tô em cá Diz que eu tô viajando Sol baixo club E pra começar o final de semana Traje eu vou ter que tá chique e bacana Fogue forte se não tá de lagoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana O cocodilho estampando no peito O que chama a atenção e o que te impressiona Versão live e uma noite Rode que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro Ela se abre Querendo mais pra comigo Mas no meu peito só cabe Jaca com ele tem o contra com o vitalista Lá fronteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Na CBA tá tipo baguita No cenário de guerra ou de labirinto Lá fronteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo baguita No cenário de guerra ou de labirinto Levanta a mão e faz o L Ele te largote Sai da frente e calcada Que o cocodilho te morde Sai da frente e calcada Que o cocodilho te morde Sai da frente e calcada Que o cocodilho te morde Faz o L 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 Só o baixo club Ai, picadilha, maloqueiro Navalha no belo Eu vou de esporte Mas sempre que ela goste É assim que a gente age Pica croque Eu me sinto mais chave Combina com ouro E capota cê sabe Aviãozinho roubou de verdade Não corta a mente Eu fui para a imagem Hoje pela eu me sinto à vontade Troca na estampa Elas ganham a maldade Descanso o índico Hoje eu vou de live 2014 cê sabe A mídia assim elas ganham sacanagem Já caia na atividade Pois dílio eu me sinto à vontade Então hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo Mas nunca aceitamos crocodilagem Então vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Passa na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai Correage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira Vai, vai, vai Vai, só que é que eu vou dar um rolê Com o crocodilo Galacão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sigo já é o que eu decido Eu vou falar a verdade DJ, man, DJ, man, DJ Já tá na parte Eu vou dar um rolê É a única É a única E o bravo tem nome Tu tá louco, hein? Mas coloca a visualização única nisso aí, oh, man Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem piscina Não sei de onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vindo Cê vai sentando Gostar da lapada Cê vai jogando Com essa bela rava Que cê e o coração Beberam sai de cima Sol Baixo Club Especial Mega Funk E aí, DJ Rodrigo Campos Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem piscina Não sei de onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vindo Cê vai sentando Gostar da lapada Cê vai jogando Com essa bela rava Que cê e o coração Beberam sai de cima Respeita o pessoal Sol Baixo Club Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh Gü mini O que é isso? Só o baixo club Onde está gostoso, morrer do seu pescoço Meu larga cachorro e sem sentimento Esse é meu marido Esse é meu marido Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é o meu marreto Esse é o meu marreto Vou te botar gostoso por ver seu pescoço Meu larga cachorro e sem sentimento Esse é o meu marreto Esse é o meu marreto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento DJ Rodrigo Capos Sol Baixo Club Especial Megafan E na tan, seu puto Aquelas coisas leves, né Que nós tá acostumada Ferta de bandido como sempre A novinha vai brotar Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balançar nos doos Sol Baixo Club Rainha do fome Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balançar gostoso E quebrando até o chão Aqui no Morro da Vaca é assim, ó Pega a visão Toma, toma, toma Toma, toma Que fogo é essa piranha? Toma, toma 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 B.J. Rodrigo Campos 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 Somente as tops que são diferenciadas Se chega a fronta e tumultua na balada E quando desce a tropa já faz o go Só o baixo clã Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina E aí, Tchê Rodrigo Campos! Hoje eu tô aí Mais um ano de carreira, mais um ano de vida Mais um ano de muito trabalho Pra aqueles que eu dei a recalcado e vejo a sair Levanta a mão, levanta a mão De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Aê, Selmin! Foi o que o Mano Brau falou Mostra pra esses cus como é que faz De copão na mão Faz um look, look, soltando de quadro Faz um look, look, soltando de quadro Sol baixo, clã! Sol baixo, clã! Sol baixo, clã! Fim pra barba, bem molhado Joga de latinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look, look, soltando de quadro Vem no chup, chup, caba, bem molhado Joga de latinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Tato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Por que tu não me envia os números de umas gurias, então, tá bem, hein? E aí, Tchê Rodrigo Campos! Perguntando se eu tava no setor da igrejinha Ela quer brotar de motota Sabe que o binô sobe Papia na tretinha Ela que faz tudo corre Ela quer brotar, mas sem amor Sabe que eu sou bandida Ela quer brotar, mas sem amor Sabe que eu sou bandida Eu quero isso, isso, isso daqui contigo Eu quero isso, 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 isso Que movimenta Menina fogueta Tá muito bom Só baixo clube Que movimenta Menina fogueta Tá muito bom Isso daqui contigo eu quero Isso, isso, isso daqui contigo eu quero O jeito que ela aceita não consigo parar Ela gostando Isso, isso KB de Itabão Do WS Com esse rapão Gasto nos caras Que movimenta Menina fogueta Tá muito bom Que eu ganho o Cris na putaria Olha as trevas contando malote outra vez Não, não, não duvida de mim que eu aguento a noite toda Tras bali e black lance Que eu vou tirar minha roupa Tudo nudo no sigilo Nada, nada, é esplanado Vai me botar gostoso Esconde-te até tudo, corto Bota que bota que bota que bota que bota que bota de pato Não duvida de mim que eu vou te pegar a noite toda Na onda da bala e do black lance Eu vou te fuder com força Tudo, tudo, tudo no sigilo Nada, é esplanado PJ Rodrigo Campos Bota que 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 bota Bota que bota que bota que bota que bota Olha o trevas contando malote outra vez Cabe ou Cris Pode fazer dívida, papai I, I, ou E o que é do que tá sugerido? Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Essa chuva, essa música Convidando pra ir pra zona hoje Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Bateu na horóis com flash Que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê Só o baixo Clã Calma, bebê Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê DJ Breno em PCS Eita Na metralha dos baile Só manda é louco DJ Rodrigo Campos Tá tranquilo lá em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi Preto, posso te ver? Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar língua Sol Baixo Club Especial Megafunk Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar língua Dan em você Antes de eu te empurrar vou dar língua Dan em você Vai ter horóis com flecha Novidade, novidade, novidade Calma bebê Calma bebê Melhorizando Calma bebê Melhorizando Calma bebê Melhorizando Alma amor Alma bebê Alma amor Melhorizando Alma amor Melhorizando O que modifica o beat É o monológico O magueiro bravo DJ Breno em PCS Adiciona com as feinhas lá de coronel e a parede, entendeu? Música Música A CIDADE NO BRASIL Piroiano, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Só baixo o clube Piroiano, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Ai, ai caralho Piroiano, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Ai, ai caralho, porra Bagulho doido Bravo tem nome, porra É o Nero no Beach DJ Rodrigo Campos É uma parra Sobaixu Club Oh, Adronica, olha Alô, me acordei agora Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Sol Baixu Club Tô novinha Quer setar pros cria Pede putaria Então vou te dar Tu balançou Oh, gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Eu vou te dar vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Tô na pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Vamos jogar o Flippire Sol Baixu Club Sol Baixu Club Só chega mais tarde E aí, DJ Rodrigo Campos Tô novinha Tô novinha Quer setar pros cria Pede putaria Então vou te dar Tu balançou Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer Se é isso que ela pede Ela pede pro cria da tapa na raba Senta Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Não para, não te incomodar Vamos lá, onde? Toma, toma, toma Elas faz, elas faz, elas faz Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Quer fuder o pião Tá de putaria, né? Quer fuder o pião Tanto salão na favela Elas querem a mesma opção Tá de putaria, né? Sol Baixu Club De putaria, né? Quer fuder o pião Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Lá na manicure Elas comenta do meu O Pada Suene Que faz unha acrigel Que atende Minha amante Que atende Minha fiel O Pada Suene Que faz unha acrigel Que atende Minha amante Que atende Minha fiel Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Quer fuder o peão Tá de putaria, né? Quer fuder o peão Tanto o salão na favela Elas querem a mesma opção Tá de putaria Nem fala nada Nem fala nada Que eu não vou mais Você foda Todo mundo riu pra esses Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Tu não desce Lá na manicure Elas comenta do meu sexo Lá na manicure Elas comenta do meu O pad, o pad da suene Que faz unha acrigel Que atende minha amante Que atende minha fiel O pad, o pad da suene Que faz unha acrigel Que atende minha amante Só o baixo, clã Filha da boda Filha, filha da boda Filha da boda Filha, filha da boda Filha da boda Filha da boda Lá na manicure elas comentam do meu sexo Só pra aliviar o estresse e tirar a roupa que eu vou te falar Novinha fica de paz e fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do palio desce chacoalhando a bunda Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereta Se eu tô com corona vocês também é tão Vem xereta que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que os retabra te escolheu Vem xereta que meu pau é tudo seu Vem xereta que meu pau é tudo seu Vem xereta que meu pau é tudo seu Isso é o bonde das novinha com cara de cinderela Isso é o bonde das novinha com cara de cinderela Olha pra ela Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Fala chineca no pau de favela Fala xícala xíneca no palco de favela Na ponta da p... que eles freguem esfreguem as sirequinhas E ae, G Rodrigo Carlos! 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 Só pra aliviar o stress e tirar a roupa que eu vou te falar Novinha fica de paz e fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do palio desce chacoalhando a bunda Então fica de quebrada que o pretinho te escolhe Só o baixo clã Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o gentável te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu 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 Isso é o bonde das novinhas com cara de cinderela Isso é o bonde das novinhas com cara de ciperela Olha pra ela, fala pra ela DJ Rodrigo Campos Fala chineca no potho savela Fala chineca no potho savela Fala pra, fala pra, fala pra ela Fala chineca no potho savela Fala chineca no potho savela Fala pra, fala pra ela Fala chineca no potho savela A ponta da pica, ele esfrega, esfrega em sirequinha A ponta da pica, ele esfrega, esfrega em sirequinha A ponta da pica, ele esfrega, esfrega em sirequinha A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte A ponta da pica, ele esfrega, esfrega em sirequinha A ponta da pica, ele esfrega, esfrega em sirequinha A ponta da pica, ele esfrega em sirequinha Oi amigo, como foi o grau na maniera 153 hoje? Tem que ser muito burro, isso ai né? Isso, puente nem trabalhador de dieta Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Eripa, com base, por tem moral Vinha aqui na favela Pra ser bom, pra ser bom, pra ser bom Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Eripa, com base, por tem moral Vinha aqui na favela Pra ser bom, pra ser bom, pra ser bom Pra ser bom, pra ser bom Pra ser bom, pra ser bom Para sentar no Para sentar no Para sentar no No, 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 no Trigo Caboço Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Enipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar Só baixo, clã Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra fazer fredo de pneu, daí tu falha Pra trater minha bicicleta, não traz o cavalo seco Escutar um eu te amo é bom, mas escutar o grave é melhor No meio do automotivo, que eu catuca ela sem dó Não precisa de joia cara, pra namorar com ela Tem que ter um carro de chão, pra desvarrar com ela Ó jacaré, jacaré Poraninha gostosa, belo bundão Tua mão no joelhinho E dança, roupa no chão Só baixo, clã Especial mega funk Jacaré O pagogetar No toque da situação antioxidantes O pagogetar O pagogetar Shacaré O pagogetar O pagogetar O pagogetar O pagogetar O pagogetar Ó jacaré O pagogetar Prado O pagogetar BG O pagogetar O pagogetar Rodrigo Campos 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 Dentro da Rai Luz Dentro da Rai Luz Rai Lucão e o Sonzão E o surfilme pretão Elas na carroceria Bate a mão lá no chão Rai Lucão e o Sonzão E o surfilme pretão Elas na carroceria Sol Baixo Clã Bate a mão lá no chão Dentro da Rai Luz Dentro da Rai Luz A partir de agora a festa vai começar Todo mundo vai dançar Só as melhores E não tem pra ninguém Se não aguenta Porque veio Sente só a pancada no peito Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Sol Baixo Clã O que é o Rodrigo Campos que balança os paredões no chão O que é o Rodrigo Campos que ano O que é o Rodrigo Campos que irem com o rai Luz? Pode ir embora A habenajé só não vale ele tá Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Doçando rave ou manda ela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer parte Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer parte Ô Juliana, o que tu quer de mim? Baixo Clã, Especial Megafunk Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha E aí Rodrigo Campos? Tudo, tudo, quero bem, tudo, tudo, quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, tudo, quero bem, tudo, tudo, quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Ah, eu vim na nossa, meio cansado hoje Já foi toda a linha que tem Toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite, vou rajar nessa novinha Dorinha, sei que tem barulho na lista Passa te fazer esquecer Todo esse assaltado que fica no seu pé Só porque Só o baixo clã Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer tua vida de parque Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer tua vida de parque Deve o Cris, mais um Pode fazer dívida DJ Rodrigo Campos É uma porrada Toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite, vou rajar nessa novinha Dorinha, sei que tem barulho na lista Passa te fazer esquecer Todo esse assaltado que fica no seu pé Só o baixo clã Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Sim, acho que o cara é uma dão do crudo Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer tua vida de parque Ai, 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 bebe Ai, 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 bebe Ai, 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 bebe Toma e pode escolher Quer chugar ou quer lamber Vai logo quero meter Bebe e você Já que eu esquecer Toma, toma, toma Só o baixo clã Ai, 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 bebe Toma e pode escolher Quer chugar ou quer lamber Vai logo quero meter Bebe e você Já que eu esquecer Toma pirocada forte Até sua cheira é carne Ela ficou gramada Ai, 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 ai No poste da fita e pro mar Ai, 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 ai Agora ela quer me dar Tô implorando pra sentar Eu acho que com meia hora João vai te pegar no meio da estrada Onde ninguém pode te ajudar Vambora Eu acho que com meia hora Vambora Vai começar a brincadeira Vem mulher foca esse medo Quero ver você soltar Quero ver você caitei 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 Para entrar pra caralho pro lamber Lança a balada Botana Calada Race Moça doce a canha Que tá na minha cama E vai descer ümüz Goçadora DJ Rodrigo Campos Botana inku Trampo ntag Puta ta porta No no É que eu terminei Um cunhaco pra tirar o pó da trilha da guela E passar, 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 e Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky frio pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Eu só quero te ver sentando Que cadem me olhando Chama o fogo do malado Que cadem me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara que eu saí Eu quero ver você sentando Que cadem me olhando Chama o fogo do malado Que cadem me olhando Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara que eu saí DJ K Trivila, sua brava, caralho Tá loucinha, meu nome, tiro, menina Eu tô aqui, tá focado, incapacitado Tem que tacar forte nas novas Eu já sofri por amor Eu não sofro mais agora Eu já sofro mais pra mim Só o baixo clã Especial Megafunk Joga essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo do voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo do voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Respeita Levanta o teto da baia Que eu vou chegar voando Mas por que você não pega e fica um bote dentro do cubo E fica fazendo vídeo dos outros aí Oh meu céu, tomada Que mundo fica a casa, fica a casa minha Novinha tá preparada Novinha tá preparada São 24 ouro, eu te deixo descontrolada São 24 ouro, eu te deixo descontrolada Entre quatro ouro, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas fechar É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada Entre quatro ouro, eu te deixo descontrolada São 24 ouro, eu te deixo descontrolada São 24 ouro, eu te deixo descontrolada Só porque eu sou menor Só porque eu sou menor, eu não entro no carinho Mano, lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na cara, novinha tá preparada São 24 ouro, eu te deixo descontrolada Mas pra entrar na cara, novinha tá preparada São 24 ouro, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada É só abrir as pernas fecha os olhos e deixo descontrolada Só o baixo clã Música Música Tá, se é pra mentir, paremos. Daí eu vou falar que eu também trabalho. Daí seria mais uma mentira. Música Fazer um café, dar uma cagada. E antes de vencer, confere no espelho. Olha que o pescoço meu, se não tem um rosto. E me pergunta que na roda ficou. E o cheiro, vira o dedo rápido e me fala teu. Sai da minha vida cantando. DJ Rodrigo Campos. Eu tô no pátio do povo. O outro, o outro, o outro. O outro, o outro. Coração aqui no pátio. O outro, o outro. O outro, o outro. Música Música Sol Baixo Club. Especial Mega Funk. Música 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 Aliança jogada fora, esse é eu que acreditei Esse seu amor de merda, que eu sempre confiei Agora vou lá pro pega, pute é minha verdade Eu se não vou pra Marconi, viver o que eu sempre sonhei Só baixa o clã Agora ele tá cozido de cachaça e pedido na droga Sim, meu bem arrancado, deixei tu ir abaixadinho A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Grava aí bem, tá? Grava bem o nome... Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor, eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro Quer romance, compa um livro Volta a morar com seus pais, mulher É só petada, violeta É só petada, violeta É só petada, violeta É só petada, violeta Sai daí, mano O cara nunca pega ninguém Aí por que trova o que é dos outros, você é talarico Quando eu vou olhando pra essa cara com cara de quem é seu? Vai me machuca Vai me machuca Só que essa piroca com força na vagabura Vai, vai me machuca Vai me machuca Só que essa piroca com força na vagabura Eu só preciso de você A pergunta que não quer calar, mulher Quem te lancha, me responde piranha, quem te lancha? Ai, nossa, porra Quem te lancha, me responde piranha, quem te lancha? Responde filha da porra, quem te lancha? Responde minha piranha, quem te lancha? Responde minha piranha, quem te lancha? Quem te barra mesmo, mulher E quem Rodrigo Campos É uma porrada Quem te barra mesmo, mulher Fala porra Olha como tá Olha como tá Quero ver ninguém olhar Com o peito rasgando a blusa e a roupa Nem vou comentar Com o peito rasgando a blusa e a roupa Nem vou comentar Deixa ela passar Deixa ela jogar Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela jogar 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 Um X ali na Imperatriz Outro pedindo bota e eu botando vai até de manhã Vai catuca no talento chamando o exame Vai catuca no talento chamando o exame Vai catuca no talento chamando o exame Tu sarrou na glock de ouro, e deixou o paisão tarado Tu sarrou na Glock de ouro e deixou o paizão tarado Os cria já deu papo, o DJ já deu papo Darra porrada buceta da ponta do pico do Uaca do Bravo Pensa, 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 p Só vai te pegar, 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 pegar firme E vai te socar, tocar, 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 teu E vai te socar, tocar, 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 teu Vai, vai, vai te socar, tocar, 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 toca, teu Ninguém Rodrigo Campos É uma porrada Eu não queria mais, hoje eu vou ter que sair Preciso trabalhar num lugar longe daqui Tô levando chapéu porque o sol tá de moer Você sabe que eu odeio trabalhar fim de semana Queria ficar com você de amorzinho na cama Mas o trabalho me chama, mas o trabalho me chama Acreditou, apontou e falou Eu vou em vagabundo, você não me engana Sumiu na sexta-feira e só na segunda teu pé Trabalho é o caralho, você trabalha no roteio Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio No histórico tinha boi, a mulher lá do lado dele Sumiu na sexta-feira e o barraco foi feio Trabalho é o caralho, você trabalha no roteio Eu não queria mais, hoje eu vou ter que sair Preciso trabalhar num lugar longe daqui Tô levando chapéu porque o sol tá de moer B.J. Rodrigo Campos Você sabe que eu odeio trabalhar fim de semana Queria ficar com você de amorzinho na cama Mas o trabalho me chama, mas o trabalho me chama Ela não acreditou, apontou e falou A moda tá fundo, você não me engana Sou meu na sexta-feira e só na segunda teu pé Trabalho é o caralho, você trabalha no roteio Um cunhaque pra tirar o pó da trilha da guerra Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio Nos histórico tinha boi, a mulher lá do lado dele Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio E nos histórico tinha boi, a mulher lá do lado dele Se você tá chateada, tá querendo alívio Vem pra Goiânia, vem curtir o tomatinho Madrugada na rua, não tô valendo não Desce quem tá comigo, só arrumar o terror da cidade Do 062 Se vim de roubo, eu vou tirar depois Sol Baixo Club, especial mega fã Que onda é essa, eu tô loucão de paz Que onda é essa, eu tô loucão de paz Que onda é essa, eu tô loucão de paz Vai, 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 vai Ah, ele quer o demoto, ah Mas ela é essa, eu tô loucão de paz Só baixo o clã Madrugada na rua Não tô valendo nada Mas quem tá comigo Só amar com a fuga O terror da cidade 2062 Esse vídeo Eu vou tirar depois Vai, 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 vai Arroba Ben J. Rodrigo Campos Oficial O, oi, 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 oi Que onda é essa? Eu tô loucão de base Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa eu tomar um convite de chava E vai Fuma essa maconha Essa é a hora E não tem a vida Joga a mão pro alto Quem curtiu, velho, ora Joga, joga Vai, 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 vai De quatro E aí, minha gatinha do meu coração Vou tomar um videozinho aqui Deu dando grau Não me iludo Não me iludo, curte, amo Por isso que eu pego o fim Salcerando Embaçando na vida das bebê-vindas No contato é só bebendo Que gosta de viver isso Pergunta quem é os cara Que do nada Fico rico Mas é o chefe Tropa do país Acontece Só o baixo clã Fudendo essa cavala Que vem da curva do S No trajado, maquinado Rompando na zona leste Com ela dormindo O carro Massa o sábado Na partete Mas é o chefe Tropa do país Acontece Fudendo essa cavala Que vem da curva do S No trajado, maquinado Rompando na zona leste Com ela dormindo O carro Massa o sábado Na partete Essa é a tropa Tu faz acontece Essa é a tropa Tu faz acontece Hoje quem te banca É o bonde do sete set Hoje quem te banca É o bonde do sete set Pode ser do Pix Todo cacão PEC Hoje quem te banca É o bonde do sete set A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte E eu te amo Por isso que eu pego o fim Salcerando Embaçando na vida Das bebê-vindas No contato é só bebendo Que gosta de viver isso Pergunta quem é os caras Que do nada Ficam ricos Nós é o chefe Troca do país Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Do no S O tajado Do naquino Do no S O tajado O tajado Do naquino Do no S Com a ela do rimbo caro, passo o sábado na parpete Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tropa, tu faz acontece Hoje 20 Bank é o bonde do sete sete Hoje 20 Bank é o bonde do sete sete Pode ser do mix, todo cartão black Hoje 20 Bank é o bonde do sete sete Eu já perdi carta a vida Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias meninas querendo colar Sim, sim, bem capaz né? Só fica joando o cara, vem Que legal isso hein Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me chegou que esse popô, vou te amassar Sol Baixo Club, especial mega funk Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me chegou que esse popô, vou te amassar Em seguida tudo Oh, 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 eu Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BM, com a Langem em casa Mas elas só caminham de gol Invejoso, tá super mudada Que por que a vida é assim Com as duas black cheiam de novinha E os banda ferreira em sozinha Coquerem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Só o baixo clã Quer sentar pra mim Hoje que eu vou Me taca nessa nova dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Esse é o Rodrigo Campos Que balança os barizões Então vamos cancelar isso aí Eu vou atrás de comer gente Não pode então Ah, deixa pra mim Você falou vamos fora Só ninguém Só o baixo clã É isso B.J. Rodrigo Campos De Rio Verde Goiás Para todo o Brasil Cada dia que vai chupar cima é só porradão De cima pra baixo é só você Só na contramão da tua sentada Tu toma só feira Cada dia que vai chupar cima é só porradão De cima pra baixo é só você Na contramão da tua sentada Tu toma só piroco Cara de baixo faz mais Só baixo o clube Engraçadinho Bom pra vocês Babacas Babacas Hoje eu vou pra Concordia Comprar a cuequinha daquela da Coach De 60 pila Daí quando as gurias vão medá-las Quando o cara vai tirar a roupa Elas veem a cueca Elas pensam em não Pelo menos tô dando pra um cara Mas aí É só baixo o clube Vai, faz a fila Venha uma de cada vez Faz a beijo no lindão Por causa do 006 Fiz a fila ali, ó Vai, faz a fila e vem Uma de cada vez Vai, faz a fila e vem Uma de cada vez Vai, faz a fila e vem Um, três, com seis, dezesseis Sei lá Tá suave, vem novinha, PD Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Vem novinha, safadinha, PD Sua Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Eu sou cara, cara, cara Sai parar E se você pedir pra mim parar Não vou parar Porque você que resolveu Vim pra base Então vem cá Se você quer, você vai aguentar Porque o lendão tá lá O dele tá lá Quem foi que mandou Você procurar E de Rodrigo Campos É uma porrada Vai, faz a fila e vem Uma de cada vez Vai, faz a fila e vem Uma de cada vez Faz a beijo no lendão Por causa do Zero, zero, seis Fiz a fila ali Vai, faz a fila e vem Uma de cada vez Vai, faz a fila e vem Uma de cada vez Vai, faz a fila e vem Um, três, com seis, dezesseis Só mais um, três, com seis Muita suave Vem novinha, perder Tua Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Vem novinha, safadinha Perder sua Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Eu sou cara, cara, cara Sai parar E se você pedir pra mim parar Não vou parar Porque você que resolveu Vim pra base Então vem cá Se você quer Você vai aguentar Porque O lendão tá lá O dele tá lá Quem foi que mandou Você procurar O lendão tá lá O dele tá lá Quem mandou você É agora lhe dá Aprendi na faculdade Vou te ensinar agora Aprendi na faculdade Vou te ensinar agora Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Só quem gosta Só quem gosta Só quem gosta Só quem gosta Só o baixo Chupa 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 A máscara Chupas Esta é uma coisa linda Meter a língua Na sua boquinha Só não gosta Quem não fez ainda Show, na maciota, chupa a escrita é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha, só não gosta quem não fez ainda É no baile de faculdade que só tem mulher gostosa E se tiver limpinha, e se tiver cheirosa O bonde vai fazer assim, o 2K vai fazer assim Mama na hora que tiver gozando, daí é bom, piame Chupa show, na maciota, chupa a escrita é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha, só não gosta quem não fez ainda Show, na maciota, chupa a escrita é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha, só não gosta quem não fez ainda DJ Rodrigo Campos, é uma parrada É no baile de faculdade que só tem mulher gostosa E se tiver limpinha, e se tiver cheirosa O bonde vai fazer assim, o 2K vai fazer assim O 2K vai fazer assim Ela tá passando, jogando o seu charme Repine e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia, tá sensacional Eu fui no baile funk, vi ela sarrar o pau Só baixa o clã Pepeca nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois faz de brinquedo a minha piroca Pepeca nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois faz de brinquedo a minha piroca Ela tá passando, jogando o seu charme Repine e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia, tá sensacional Eu fui no baile funk, vi ela sarrar o pau Só baixa o clã Ela tá passando, jogando o seu charme Repine e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia, tá sensacional Eu fui no baile funk, vi ela sarrar o pau Pesado, né? Pepeca nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois faz de brinquedo a minha piroca Pepeca nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois faz de brinquedo a minha piroca Ai, DJ Rodrigo Campos Ela tá passando, jogando o seu charme Repine e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia, tá sensacional Levanta o teto da baia Que eu vou chegar voando E não para de incomodar Vão a onda, tomar no cu Oi, o seu clope tá cantando E elas ficam molhetinhas É só tu acompanhar o novo pique das novinhas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sol baixo, clã Tá, só rodinha, na boceta, na novinha É só tu acompanhar o novo pique das novinhas Tá, só rodinha, na boceta, na novinha Tá, só rodinha, na boceta, na novinha Tá, só rodinha, na boceta, na novinha Oi, o seu cop tá cantando e elas ficam molhadinhas É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar É só tu acompanhar o novo pique das novas É só tu acompanhar o novo pique das novas Música 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 JBL Selenium 4.0 Módulo Startups Batendo forte na concorrência Música 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 Eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Ai caralho P.J. Rodrigo Campos P.J. друг S. P.J. P.J. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sou doido por mulher e gelada todo dia Eu gostei de sugera, eu tô na putaria Sou doido por mulher e cachaça todo dia Meu pai Meu pai, paga a minha faculdade Não quero ser doutor, não nascido pra estudar Sou formado num meio da putaria Num posto de gasolina, o salgo para variar Meu pai, paga a minha faculdade Não quero ser doutor, não nascido pra estudar Sou formado num meio da putaria Num posto de gasolina, o salgo para variar Encontrar a moçada, tomar uma gelada Ando sempre afumado, senhor da mulherada Sou um plebo e arretado Aqui tá muito bom, 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 bom Carro turbinado Abre a mala e solta o sol Só o baixo clã Eu gostei de sugera, eu tô na putaria Sou louco por mulher e gelada todo dia Eu gostei de sugera, eu tô na putaria Sou louco por mulher e cachaça todo dia DJ Rodrigo Campos Encontrar a moçada, tomar uma gelada Que sugera, eu tô na putaria Eu gostei de sugera, eu tô na putaria Sou louco por mulher e cachaça todo dia Help, buddy! Eu gostei de sugera, eu tô na putaria Eu gostei de sugera, eu tô na putaria Toma, toma que toma, toma, toma Na frente todo mundo Só lança, quer respirar, quer ouvir, né? E mão de ouro É o brilho aí No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Toma, toma Nerece camisa 10 As novinhas do paliçando O balde ouro tá tocando Comanda de ponta a ponta Se tiver b**** solteira no pali Dá um grito, perde essa vergonha Toma, toma Apaga a luz e 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 toma Tá tocando na merda Eu preciso subir Eu preciso subir Eu preciso subir Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Apaga a luz e toma 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 Merece camisa 10 As novinhas do baile Seu todo da aula Merece camisa 10 As novinhas do baile Seu todo da aula O mão de ouro tá tocando Comanda de ponta a ponta Se tiver b**** solteira no baile Dá um grito Perde essa vergonha Toma Sol Baixo Club Apaga a luz e toma 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 Toma E a luz eu subiu 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 Hoje vou pra Concordia comprar a cuequinha daquelas da Coach de 60 pila, daí quando as gurias vão medá-las, quando o cara vai tirar a roupa, elas veem a cuequinha, elas pensam em não, pelo menos eu tô dando pra um cara que tem dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Espetacular, sorriso nessa princesa É de pensar, quando a rapela é pateta Não chama essa vida, só ela dá conta Não tem que ela aceita, mas tem que ela morre Espetacular, sorriso nessa princesa É de pensar, quando a rapela é pateta Não chama essa vida, só ela dá conta Não tem que ela aceita, mas tem que ela morre Só o baixo, clã Eu, tu, nós, bota nela Pra onde chegou, é o perdador de perereca Só tem que a penteca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Pra onde chegou, é o perdador de perereca Só tem que a penteca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Vai sentar com força pros meninos da favela Vai sentar com força pros meninos da favela O MC, pose do rodo Mais conhecido como pitbull do funk Mais conhecido como pitbull do funk Mais conhecido como pitbull do funk O que vocês pediram? Então vou ouvir de novo Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o pose é o cara do momento Fumoada brava pra pôde passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá regendo Pode crir Diz que eu não tô em cá Diz que eu tô viajando Aqui tem produto Aqui tem produto que ela Todo show, ela está me querendo Sabe que o pose é o cara do momento Fumoada brava pra pôde passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá regendo Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Só o baixo clã Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô voando algo Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo sou, ela está me querendo Sabe quem eu posei, é o cara colomento Fumoada brava com a moto e passaram tempo E as que pesavam hoje em dia tá DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos Tu tá louco, hein? Mas coloca a ventilação no cúnico, né? E aí, ô, né? Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marola, porra Tu tá legal, para malandrar jogando Tu tá legal, com os amigos faturando Tu tá legal Vem sentando e eu vou Tá legal, tá legal Sentando, sentando e eu vou Tá legal, tá legal Sentando, sentando e eu vou Tá deixando a garotinha Pois para o tempo e para a vinha Ah, vai descendo a canadinha Pois para o tempo e para a novinha Minha vida chorou e tá em casa Pois me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver as danadas Só pra o tempo e para a novinha Só pra o tempo e para a novinha Eu não afastou uma fada Pode estar aqui pra o tempo e para a novinha B tradition map Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Só o baixo clã Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e te ver assim Eu vou pro baile da graça Na intenção de beber Te vejo, meu parelho, chego, sacando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitado, eu te lembro Porque eu te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma DJ Rodrigo Campo Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, toma Certa, extra, salvei a sélia Certa, cala, reserva, aparelho Não me arrasta, acerta Você tá feito Tá legal Toma, toma, toma Toma, toma, toma E aí A cara de brava que me na boca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é fogada E às vezes ela se luta Mandando embora de casa e me louva Eu não sei que eu estou com a minha boca Eu não sei que eu estou com a minha boca Eu não sei que eu estou com a minha boca Eu não sei que eu estou com a minha boca É fodei, casco A cara se ataca, chota E a gente joga, toca, toca É fodei, casco É fodei, casco É fodei, casco Essa é a vida que eu senti Eu não confesso com uma loucura Eu não sei que ela come no meu marco Daquele jeito Fodei, casco Da fodei, casco A cara se ataca, chota A gente joga, toca, ca... So Baixu Club Game Over É fodei, casco 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 Só Baixu Club Game Over É fodei, casco É fodei, casco É fodei, casco É fodei, casco Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Manda a localização que eu vou Te pegar pra mim com uma mocha na minha favela Vem na labirinha A rima que eu mando na quieta Bater na palminha confirmou que ela é daquelas Das que gosta de Mandela Não manda outra outra A brisa aquece eu vou pagar Toda soltinha na brisa tá do melhor chá Clipirinha original é de escoito e untar Bater no ar Só o baixo clã Então bem-vinda ao clima trópico ao bandida Onde a amarela rola quase todo dia Bota uma nova duvido pra tocar na pista Deixa aí uma cota que a imusna que domina Bem-vinda ao clima trópico ao bandida Onde a amarela rola quase todo dia Bota uma nova duvido pra tocar na pista Deixa aí uma cota que a imusna que domina Essa morada a minha Terrisiva no chão que ela tá sem roteiro Ainda mais que eu vou gritar e solto rasteiro Pra curtir o funk e o pagode Ela ama gravar história É perigas, essa gostosa é cheia de ti mesmo Amar um bandida, adora o conversinho Vem tirando o ombro e só pode almoxar Te ganha no sorriso Se ela te dá perdido, tu não vai achar Vem, 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 parto do impossível Te enganar de um jeito incrível Ela entra na tua vida só pra bagunçar A amadora ainda mais o que tu pegou Troca de leia é um ato de delírio Dá pra acreditar Vem, 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 parto do impossível Te enganar de um jeito incrível Ela entra na tua vida só pra bagunçar A amadora ainda mais o que tu pegou Troca de leia é um ato de delírio Essa morada a minha Terrisiva no chão que ela tá sem roteiro Ainda mais que eu vou gritar e solto rasteiro Vai curtir o funk e o pacote Ela ama, grava a história É perigas, é só gostoso Essa morada a minha Terrisiva no chão que ela tá sem roteiro Ainda mais que eu vou gritar e solto rasteiro Vai curtir o funk e o pacote Ela ama, grava a história É perigas, é só gostoso Só porque o Yuri Martins ficou com a sua amiga Porque ela é muito mais gostosa que você Aí tu quer ficar falando mal dela, né? Começaram a falar em sexo de novo nesse grupo Om Chama a sua amiga de enojeita Um, uh omega Logo você que chupa onde ela senta Um, uh T James Chama a sua amiga de enojeita Um, uh H?" Logo você que chupa onde ela senta Uh, uh Sole Callbaix Music Chama a sua amiga de enojeita Sol baixa Para de ser ciumenta, fica discutindo à toa Pra que brigar se tem ouro em Martins Pra todas aguardar na disciplina Para de reclamar Depois de amanhã, é você que vai sentar, vai Depois de amanhã, é você que vai sentar, vai Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Para de ser ciumenta, fica discutindo à toa Pra que brigar se tem ouro e martins pra todas Aguardar na disciplina, para de reclamar Depois de amanhã, é você que vai sentar Depois de amanhã, é você que vai sentar Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Só porque o Yuri Martins ficou com a sua amiga Porque ela é muito mais gostosa que você Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levar lá pro barraco pra começar o combate Pra começar o combate Pra começar o combate Só o baixo clã Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levar lá pro barraco pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem BJ Rodrigo Campos, de Rio Verde Goiás Para todo o Brasil Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levar lá pro barraco pra começar o combate Se tu não me envia os números de umas guri, então tá vendo aí Apia, será que as vão lá pra falar com a Santa Catarina Toma pera? Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Só porque o Yuri Martins ficou com a sua amiga Porque ela é muito mais gostosa que você Aí tu quer ficar falando mal dela, né? Começaram a falar em sexo de novo nesse grupo Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Só o baixo clã Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Para de ser ciumenta, fica discutindo à toa Pra que brigar se tem o Yuri Martins Pra todas aguardar na disciplina Para de reclamar Depois de amanhã é você que vai sentar Vai Depois de amanhã é você que vai sentar Vai Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Para de ser ciumenta, fica discutindo à toa Pra que brigar se tem o Yuri Martins Pra todas aguardar na disciplina Para de reclamar Depois de amanhã é você que vai sentar Depois de amanhã é você que vai sentar Vai Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Logo você que chupa onde ela senta Só porque o Yuri Martins ficou com a sua amiga Porque ela é muito mais gostosa que você Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levá-la pro barraco pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levá-la pro barraco pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem BJ Rodrigo Campos, de Rio Verde Goiás Para todo o Brasil Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levá-la pro barraco pra começar o combate E tu não me envia os números de umas guri então, tá vendo aí? Será que a zona lá, pra Santa Catarina, tá uma perda? Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Legenda por Sônia Ruberti